Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta aí, continuo com o Rodrigão aqui, a continuação do vídeo de ontem. Bom, não quer perder os próximos passos aqui, cara, de trazer o palinho de volta à vida, ainda não inscrito no canal? Fala, peço por favor, se inscreve aí no canal, galera, dá essa força, aperta o botãozinho ali, se puder apertar o botão do like, eu agradeço bastante também. Bom, eu e o Rodrigão estamos aqui, já limpamos tudo pela terceira vez, eu poupei vocês, o carinho vem disso daqui, mas ó, já tá bem mais limpinho agora. Deixa eu botar aqui ó, é, agora já dá pra ver a cor do bloco e tal, aqui embaixo, tudo bonitinho, legal que a câmera entra em um lugar que é nossa mão não, mas tudo bem. Tá aí ó, tudo certinho, limpinho, aqui eu também já limpei, aproveitei que a bateria tá fora do lugar aqui, limpei, o câmbio eu ainda não limpei porque a gente vai tirar esse câmbio inteiro pra trocar a embreagem e tudo mais, então eu vou limpar ele fora do carro. Agora, Rodrigão, vamos lá, vamos sacar ela, que eu achei que era o problema? Vamos. Vamos lá, já soltamos aqui. Tinha os parafusos, ela só tá no lugar, vamos ver se ela vai sair. Vamos ver se ela vai sair. Essa é a bomba d'água, galera. Difícil, né? Lógico que é difícil, não tem nada fácil nesse carro, velho. Tem nada fácil nesse carro aqui. Vamos tirar já a bomba d'água, nesse vídeo aqui, peças novas vão entrar no motor, e se tudo der certo, eu queria acabar esse vídeo arrancando o câmbio, velho. Será que a gente pode sair? Tá. Vambora, vai. Vamos nessa. Vê se vai sair, que mais carinho. Aí, né? Agora foi, nasceu. Aí. Aí, ó. Tá com jogo? Um pouquinho de óleo. É, um pouquinho de óleo, sempre tem, né? Olha ali. Tá com um pouquinho. Tá com pouco jogo? Uhum. Beleza, essa é a bomba d'água velha. Vai entrar a bomba d'água nova. Olha, como a gente não conseguiu limpar aqui, ó. Tava sendo escondido com a polia. Agora vai não. Eu vou polir aí, eu vou limpar aí também, velho. Não vai ficar sujeira nesse carro, não quero nem saber, velho. Não vai ficar sujeira. Bom, deixa eu limpar rapidinho e já monta a bomba não. Pera aí. Já com a superfície mais limpinha, bora subir a bomba nova. Bomba velha. Bomba nova. Aí, ó. Chá de bola. Ih, caramba. Tá certo? Isso aqui. Agora você também não pegou, hein? Nunca vi isso aqui, não. Também não. Tá diferente da... Então, de... Aqui ela é igual. Aí ela é igual, né? Essa parte, aí uma volta aqui também. Mas o que será que é isso aqui? Isso é o zinitrado. Essa daqui, eu sei que ela... Aqui ela tem um respiro aqui, mais ou menos. É. Mas é muito grande. Ah, é? Esse respiro. Parece um cano. Vamos só ver se ela encaixa lá? Antes de qualquer coisa. Encaixa. Encaixa. Ó. Aí, beleza. É isso aí? É. Então encaixa. Uhum. Tá beleza. Show. Beleza. Um pouquinho diferente a peça, mas encaixa. Mas já... É modelo, né? É modelo. Beleza. Vamos passar cola aí. Mandar bala. Mandar bala. E foi pra nós acelerando, disparar o carro. Bom, galera. A gente decidiu já tirar esse selo aqui. Enquanto a bomba tá fora. Tá perguntando agora pro Rodrigo aqui. Isso não é por fora? Ah, é por fora mesmo. Tem uma aba. Tem uma aba. Esse é mais fácil de tirar. Esse é mais fácil? Esse é o mais fácil. Então... Beleza. Bom, a gente vai trocar esse selo aqui. Tem um selo grandão desse lado. E tem outro selo que é onde a gente acha que tá o vazamento aqui, ó. Atrás do câmbio. Tá? Mas vamos lá. Vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho. Mas vambora. Vamos fazer. Boa. Tchau, selo. Aí. Dá pra gente pegar esse de referência. Como é que tá? Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Aí tá... Tá um pouco comido, mas... Estranho que ele não tá enferrujado, né? Já foi trocado esse selo aí? Não tá. Não tá com cara, não, né? Não. Mas beleza. Não tem cola. Bom, vamos trocar esse selo aí. Vamos limpar a superfície agora. Dá aquela lixadinha. Limpar. Tirar tudo o óleo. Colinha. Selo. Já era. Um selo a menos. Faltam quantos? Onze? Faltam onze. Beleza. Galera, vídeos novos todos os dias aqui no canal. De segunda a sexta, às quatorze horas. Beleza? Até esse palio ficar pronto, pelo menos vai ter vídeo todo dia, às quatorze horas aqui. E pra quem não sabe, galera, o Rodrigão aqui, além de ser meu camarada, ele oferece esse tipo de serviço, tá? Ele vai na sua casa, ele vai na sua oficina, ele vai onde você estiver e te dá uma força lá. É legal demais. Vou deixar os contatos do Rodrigo aqui na descrição do vídeo, beleza? Pode contar que o cara é firmezíssimo. Bom. Vamos lá quem trabalha pela frente. Bom, galera. Tá aí, ó. Limpinho. Os dois limpinhos. Esse daqui é de água e esse outro que a gente tirou aqui é onde vai a bomba d'água, né? E esse selo que a gente tirou é do óleo, por isso que ele não tava corroído, tá? Da ideia de óleo. Mas tá aí, ó. Limpinho. Bora socar o selo novo aqui e já colocar a bomba d'água. Bom, galera. Vamos botar a bomba d'água primeiro, porque pra bater o selo a gente vai ter que tirar o suporte do motor ali. Puxinho. Aí, beleza. Pra fuzinhos limpinhos. Carol foi comprar coisas com o Evo, né, amor? Eu escutei ele passando algumas vezes aqui rápido, né? Ela fez tudo que eu falei pra ela não fazer. Passou rápido, veio arregaçando. Você acha que não ia ter escutado aqui? Dá, lógico que dá. Eu escutei tudo. Tudo. É. E eu falei, não pode chegar acelerando. Você não pode chegar com o carro quente, amor, e desligar. Você não pode deixar ele ligado um tempo. Mas eu não acelerei. Não, não acelerou, não. Bom, seguinte, galera, ó. O Rodrigo tá colocando aqui uma torre. Torre não. Sempre esquece o nome desse negócio. É cavalete, né? É cavalete. Um cavalete pra sustentar o motor. Porque a gente vai ter que tirar o suporte. Aquele suporte aqui, ó. Esse suporte. A gente vai ter que tirar esse suporte aqui do motor pra conseguir bater o selo. Por que não tinha o para-choque logo, Renan? Por que não tinha o para-choque, amor? Precisa. Não precisa, mano. Não precisa, não. Tá vendo? A gente vai tirar esse suporte aqui do motor. Esse coxinho aqui, ó. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Isso daqui agora, olhando o motor ali, literalmente, parcialmente desmontado ali, me traz um pouco daquela sensação, fala, caramba, Lucas, acho que você foi um pouco longe demais. Será que a gente, porque a gente saiu um pouquinho só do entusiasta ali, né? Aquilo, ó, limpa, lava, troca, algumas peças. Isso daqui já é uma manutenção um pouco mais extensa mesmo, né? O que vocês acham? A gente já tá exagerando? Ou beleza, manda ver, Lucas, vamos deixar o palhinho zeradinho. Ou não, cara, você já foi longe demais. Isso tá fora do que um entusiasta conseguiria fazer em casa. Mais ou menos que se tivesse um amigo como o Rodrigo aqui, até que daria pra fazer. Mas enfim, o que vocês acham? Fala aí nos comentários, só pra eu me balizar aqui, se eu continuo mandando ver em tudo que dá pra fazer no palho, ou se eu começo a filtrar um pouco mais de coisas que o entusiasta sozinho consiga fazer. Beleza? Manda aí nos comentários, por favor, me dá essa força aí que eu vou pensar nos próximos vídeos mais nisso. Valeu? Vamos, bora continuar, tem muito trabalho, mas muito trabalho, velho. Aí, saiu. Agora sim. Pô, até dá pra lavar melhor agora ali nos outros partos, hein? É, beleza, tá aí. Bom, galera, saiu. Vambora, vamos bater esse selo pra dentro, hein? Bom, já era, galera, tá aí, ó. Selinho novo, colocado. Bora lá, que só falta mais 11. Então, bomba d'água e selo novo aqui, hein? Bora. Bom, trouxe um bolinho aqui pros trabalhadores. Ó. Se tiver ruim, foi minha sogra que fez. Se tiver bom, foi eu. Tudo bem. Rodrigo, eu conheço? Maria? Cheia de graça. Ó, isso aqui é a sua polia do virabrequim. Isso aqui na minha mão é esse negócio cheiroso, você tá sentindo. Que se chama Solupan. Que não pode ficar na mão. E você tá passando sem? Não, eu tô com uma luva aqui. Eu tô com uma luva transparente, é sério. É uma luva transparente química que você passa. Pelo menos esse era o caô que o ADG mandava. Lembra do ADG, velho? Não, aqui todos os mecânicos estão usando luva transparente da Vurt. Um beijo, ADG. Tamo junto. Depois você vai acabar com meus cremes de mão. É, nossa. Tem que tirar um proveito, né amor? Pachão, você tá muito distante aqui. Por que você não tá ajudando aqui? É o segundo vídeo que você ajuda muito pouco, né amor? Porque eu estava limpando casa, fui no mercado, trocando cama. Trocou a cama? A gente tá com uma nova? Não, a roupa da cama. Ah, entendi. Tá ardendo bastante a minha mão. Muita coisa eu fiz. Eu não vou poder te fazer... Você acha que não faz nada dentro de casa? Faz muita coisa. Eu te ajudo, você sabe disso. Não, não, não. Bom. Mal feito. Mal feito não, má vontade. Bom, é isso. Agora o Rodrigo tá aqui. Olha como ficou. A folha do Vira. Nossa, limpinha, né? Bem, bem, bem. Não pode falar isso, amor. Ficou lindo, Pachão. Eu fiz um carinho pra você. Todos meus olhos estão ardendo. Vai cair meu dedo. Eu fiz isso aí por você, viu? Ó. Ó. É, eu pedi performance isso aqui já, não é? Não tirou peso? Muito peso. Tirei tanto peso de sujeira que tinha esse negócio aqui. Misericórdia. Bom, vamos lá. Montar a coria dentada? Coria. O palio vai diminuir vários quilos com essa limpeza, viu? Bora. Vamos lá. Colocar o chicote. Correia, amor. Aquele bolo de coco, galera, que vocês viram no Instagram. Então, aqui é a correia dentada. A gente já colocou o rolamento, tá vendo? O rolamento, a tensão desse daqui é pra trás. E na hora de pôr a correia dentada, tem que prestar atenção na hora do nome também. Sempre virado pra você. Tá, esse nome aqui, né? É. Isso, ok. E a marcação que você fez ali é pra quê? É pra gente saber se o motor não saiu do ponto. Acabei de comer uma formiga. Será que o meu olho vai ficar melhor? Nunca te falaram isso? Sua geração não é dessa, né? Não. A minha também. O que eu comei formiga? Enxerga melhor. Eu descobri que eu sou o único da minha geração aqui. Eu vou fazer uma festa de 40 anos pra você. Obrigado, amor. De 40 anos. Ah, 40 anos ele vai fazer ano que vem. Ah, é verdade. É verdade. Você tem 40? 38. Vai fazer 39 esse ano? Caraca, velho. Achei que você era mais novo. É, meu. Tiozinho. Tá bom. Tá bom. Tá? Tá conferindo. Mas ainda vai tensionar ainda. Só vou conferir o ponto aqui. Onde você tá conferindo? Aqui, ó. Essa referência da... Da puria. Conhecida aqui que a gente fez aqui, ó. Aham. Que esse carro é por chaveta. O real, a real chaveta, ele vem aqui e aqui. Aí a gente fez a... E tá certo o ponto? Tá. A gente não mexeu, é só pra conferir na hora de montar mesmo. Sim. Tudo certo. O Brasil, velho. Quatro... Não. Qual que eu... 98 foi o quê? Foi o... Foi o quarto título mundial, não foi? Sai fora, Pedro. Ó, o cara é de 98, velho. Dá licença, mano. E eu 95. Tem 24. Meu... 81. Você vai fazer 39, mas você vem 40. Pô, eu me senti muito velho aqui agora. Pô, 98, velho. Pra mim, 98 era minha filha, praticamente, era 98. Caraca. Porra, velho. Você é muito rápido o tempo, galera. Galera, é o seguinte. Amor, dá uma olhada aqui, ó. O que é isso aqui? Esses cabos. Esse, esse, esse. Tá faltando mais um ainda. Da bateria. Isso mesmo. Da bateria que vai direto pra vela. Lógico que não, amor. Você tá certinho. Isso aqui liga a bateria direto na vela. Sim. Amor, tô brincando. Isso aqui é o cabo de vela, tá, Paixão? Isso aqui são os cabos de vela que a gente já comprou novos também. Mas liga na bateria? Não, não liga na bateria. Tem um negócio de uma bobina antes, tá? Mas tudo bem. Bobina termostática. Bobina termostática. Caceta, meu. Você é engenheiro, amor? Você devia fazer engenharia mecânica, cara. Você leva gente, amor. É sério, Paixão. Bom, é... Só uma coisa. Você tá vendo que tá muito sujo aqui ainda? Sim. Podre. Parece que tá podre, né? Sim. Enfim, a gente já... Eu mostrei. A gente já deu um talento nesse motor antes. Pra quem quiser ver depois, clica aqui, dá uma olhada nisso aqui. E mesmo assim, quando a gente começa a tirar as coisas de cima, a gente começa a descobrir isso daqui. Pra mim, acho que falta só esse pedaço aqui, esse pedaço do motor pra lavar. Que é o câmbio. A gente vai tirar isso daqui. Então eu vou lavar tudo isso aqui. Teoricamente, aquele lado tá tudo limpinho. Atrás aqui já tá bem mais limpinho. E um pouquinho na frente, aqui embaixo ainda do coletor, tá um pouco sujo. Mas, se Deus quiser, amém Jesus, a gente vai conseguir limpar esse motor aqui, tá? Mas depois assiste lá que é satisfatório ver aquele vídeo. É gostoso ver toda aquela sujeira descendo. O que você vai fazer agora, amor? Fazer uma coisa diferente, que eu venho fazendo pouco aqui no seu carro, que é limpar as coisas. Eu já não tenho mais dedo fazendo o seu no pano. Tem alguma coisa pra pintar aqui? Tem sim. Desliga a câmera, deixa eu te falar o que você pode pintar, amor. O spray amarelo que você comprou, eu vou usar pra pintar ali algumas partes do motor. Meu, mas por que... Do capô. Por que que você... Hã? Dali das peças do capô. Meu, ela encanou com o amarelo. Você não vai pintar nada de amarelo, amor? Claro que vou. Nada. Talvez eu pinte as pinças do evo. Eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Essa parte que tá prata aqui, eu vou deixar amarelo. Aqui eu vou deixar amarelo. Isso aqui, algumas... Pergunta pra galera, o que que a galera acha que você pintar as peças de amarelo. O que que vocês acham, gente, de eu pintar de amarelo as peças do capô? A gente acabou de tensionar a correia já, aqui, ó. Deixa eu ver o cabão. Agora já tá tudo limpinho. Hã? Peraí. O tensionador novo. A bomba d'água nova. Tudo certo. O que que é bomba d'água aqui? Bomba d'água é isso aqui, ó. Ah, pequenininho. É, essa parte é, mas aqui é a que a gente já tirou. É trocou a peça, né? Trocou. Tá, vai dar uma nova já. Beleza. Rodrigão, e agora? Agora a gente vai tirar aqui, eu já soltei a bandeja aqui, tá solta já, ó. Deixa eu ver. Bandeja. Eu já soltei o pivô. Ali, agora a gente vai puxar ela, vai sair a triseta já. E vai pingar, olha aqui. Vai pingar uma molinha aí, a gente já vai trocar, né? Mas, cara, tem uma dica pra eu te dar, hein, velho. Aqui, ó. Tem que abrir o respiro, velho. Ah. Verdade, né? Eu me ferrei aquela outra vez aqui. O que? Rasgou. Ixi, mais uma. Tá seco. Mais uma, tá? Não tem nem óleo aqui. Ó, a gente tem que... Não tem óleo? O câmbio tá sem óleo? Parece que tá sem. Parabéns, amor. Tá sem? Eu trouxe óleo. Eu trouxe óleo. Já tava rasgado isso aí? Não, foi o Rodrigo, cara. Pode falar com ele. Pode falar com ele. Ele sujou a minha pinça e rasgou a sua corpo, amor. E deixou sem óleo. É, e deixou sem óleo também. Nossa, colocaram a abraçadeira de parafugo aqui, velho. Sério? Top. Não é nem de pressão. Amor, será que não foi uma senhora que rasgou isso daí? Um senhor. Um senhor. Um senhor que rasgou. Bom, galera, tomar cuidado com essas senhoras e senhores aí, que cada vez mais perigosos no mundo automotivo, tá? Vamos se virar pra tirar isso aqui e já volta. Quer dizer que o Palio é um Highlander, velho. O Palio é um mito. É o melhor carro nacional, sério. Andava sem óleo, andava sem gasolina, andava sem arrefecimento, andava no gás. Esse carro é muito bom, cara. É muito bom. A NASA tinha que vir estudar esse carro. Bom, você já fez aquele outro lado, certo? Já. Vamos ver se esse lado cai alguma gota de óleo, velho. Nada. Nada, cara. Olha isso, velho. Ou seja, capaz de ter um vazamento de óleo no câmbio também, né? Eu acho mais fácil ter vazado quando rasgou a cor ou alguma coisa do gênero. Hum, tá. Beleza. A gente vai pra... Aí, ó. Beleza. Aqui. Isso é água que eu limpei o carro. Bom, galera, tamo na missão aqui de tirar o câmbio agora, tá? Já fiz mais uma lista de compra já, de peça pra comprar. Então vão entrar agora quatro coifas novas. E de verdade, eu não quero nem saber quanto que eu já gastei nesse carro, velho. Que com certeza já não tá mais fazendo sentido. Mas pelo menos o carro vai ficar zerado. E meu orgulho vai ficar ok, que eu deixei o palinho da Carol zerado. De nada, amor, minha vida. Obrigada. Não, não, não. Vai rolar, vai rolar um cafuné. E um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Você acabou com os pão de queijo. Pãozinho de queijo, vai, amor. Você acabou com o pão de queijo ontem. Eu comprei dois sapos, eu fiz um só. Eu tava mentindo, eu não fiz os dois. Porque eu queria comer um pouquinho ontem e um pouquinho hoje. Vai, amor. Pessoal, pausa o pão de queijo. Valeu. Bom, galera. O Rodrigo agora tá colocando essa ferramenta aqui. Ela vai apoiada aqui na lateral do paralama. E o objetivo dela é sustentar o peso do motor. Porque a gente vai ter que desconectar aqui o câmbio. E o câmbio, obviamente, é um lugar que é conectado ao motor. Então o motor se apoia no câmbio. E o câmbio tem um coxinho que apoia na carroceria do carro. Então a gente vê como a gente vai soltar o câmbio. Vamos sustentar todo o peso do motor por aqui. Algumas horas já se passaram. Você olha pra cá, parece que não mudou muita coisa. Mas tá aqui. O Rodrigo já tirou o motor de arranque. Uma função pra tirar aqui o suporte do motor. A gente já tirou também o suporte do motor aqui. E agora, falta pouco pra gente sacar o câmbio. A meta pra hoje é conseguir sacar o câmbio. A meta pra hoje é conseguir sacar o câmbio. Pra dar uma olhada no volante do motor. Ver se o volante do motor tá muito marcado ou não. Se não tiver muito marcado, a gente vai só dar uma lixadinha. E botar a embreagem nova pra dentro. Se tiver muito marcado, vou mandar pro Jairão na Retífica Projeto. Pra ele dar um passo, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos à obra ainda. Finalmente, chegando a hora da gente arrancar o câmbio aqui. Eu tirei de novo esse reservatório, limpei. Já tava sujo lá dentro, acredita? Como a gente não tinha trocado as mangueiras, né? E as mangueiras estavam desse nível aqui, ó. Conseguem ver lá dentro, ó. Entendo enferrujado. Então, como a gente não limpou as mangueiras por dentro. Toda essa sujeira acaba voltando lá pro reservatório. Nossa, olha isso aqui, cara. Ó. Enfim. Crocante as mangueiras. Ó. Tá, beleza. A gente já achou as mangueiras novas, estão vindo, tá? Chegar hoje ainda. Bom, vamos lá? Bora. Bora. Sujeira não vai cair em cima de você não, né? Vai. E aí? Eu vou segurar no peito e puxar pra fora. O que eu faço pra te ajudar aí? Na hora que eu for puxar, você vai ajudar a balançar um pouco o motor pra ele destravar. Tá. Então se eu for... Então, amor, segura aqui. Fica ali, puxou, por favor. Aí, dá um acarcalhar aí de leve. Aí, foi, foi, foi. Aí. Cuidado. Pera aí que puxa aqui nada aqui. Vamos aí. Você vai balançar, ó? Não, pera aí que ela tá travada. Pode puxar, ó. Aí, levanta. Vai, vai. Aí, mais um pouco. Aí. Eu vou tirar o suporte. Eita, desculpa. Não. Eu vou tirar o suporte. Tá feito? Tá, pá? Bom, tava bom demais pra ser verdade, né? E quê? Nossa, velho. Eles mandaram errado. Não acredito. Mandaram errado, né? Vamos ver. Diz que eles mandaram a foto, né? Diz que eles mandaram a foto, né? Não acredito. Essa aqui tá certa. Essa tá certa. Essa daqui. Tá certa também. Tá. Faltou. Tá meio estranho isso aqui, né? Tá certo. É porque isso daqui tá torto mesmo, né? Não, não. Isso aqui tem um desenho diferente. Isso aqui tem um desenho diferente. Não tem um desenho diferente. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Beleza. Tira a foto e mandar ela pra ele. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Quer que eu puxa aqui? Vê se consegue aí. Vem cá dele. O que que tá enroscada aí? Tem coisa enroscada aí. Deixa eu ver. Dá uma olhada aí. Nos fios. Aí foi. Pra que tirou isso aí? Isso aí. Tá suja aí. Tá suja aí. Ah, que vai trocar, né? Ah, deu uma viriscada no meu dedo. Nossa, o câmbio é grande, hein? Bom, a gente vai matar metade dessa sujeira agora com esse câmbio aí. Bora. Eu já vou limpar ele agora. Enquanto o Rodrigo fica aqui pra tirar a parte da embreagem velha e também o volante. Enquanto isso eu vou dando um talento no câmbio ali. Muito rápido. Aí a gente vai trocar esse rolamento aqui. Tirar o... Ele faz o movimento aqui, ó. Isso. O rolamento. Tirar ele. Passar a graxinha, né? É. Aqui, pra esse vazamento tá assim, deve ser o retentor do câmbio aqui que ele deve tá vazando. Ou pode ser o do... Será? Lá de cima? Não, do volante do motor. Ah, do volante. Demorou. Ó, tá aqui sujo, imundo, imundo, imundo. Beleza, vamos proteger o que não pode se molhar. A gente tá numa briguinha aqui agora de casal pra ver quem que vai tirar a... Eu que peguei ele. Não, eu que vou tirar. Eu que vou tirar. A primeira camada é eu. Não. Eu vou tirar a primeira camada. Daí depois eu deixo você limpar bastante coisa. Pode ser? Dá licença, amiga. Sai, eu vou fazer a primeira. Eu... Ó. Eu que vou fazer, eu que peguei primeiro. Ó, tô fazendo já. Ó. Sai. Não, Lucas, eu que quero fazer. Ó o pé. Ó o seu dedão como é que tá, ó. Olha o seu dedão como é que tá. Tudo sujo já. Eu que vou fazer primeiro. Eu que falei que eu falei. Ixi, olha o que tá fazendo. Isso aqui é radioativo, tá? Isso aqui é radioativo. Eu que falei que ia fazer. Olha, olha, olha. Olha. Sai, Lucas. Tá bom. Tá bom, pode fazer, vai. Só que já vai isso aqui, ó. Ó, ó. Ó, vai, pode fazer, vai. Pode fazer. Hum, olha que delícia, ó. Olha. Olha que delícia, galera. Muito, muito sujo. É, muito sujo. Impressionante. Quantos anos não tem de sujeira aqui, não? E a gente achando que o palio tava queimando muito óleo, tava vazando muito óleo. É, né? Não tem de sujeira. Não tem de sujeira aqui, não tem de sujeira aqui. Não tem de sujeira. Sabando o dia aqui, galera. E aí? Aí, a embreagem velha. É, dá pra esperar um pouco. É, dá pra esperar um pouco ainda. Deixa que vai. Isso aqui vem tudo. Tá bem gasta. É, tá bem gasta aí, ó. A verdade, olha os rebites chegando aqui, ó. Os rebites chegando. Como é que tá o volante lá, velho? Não, não é nada. Não parece que tá tão ruim, não. Não? Não. Você acha que dá pra quebrar na lixinha só e... Dá. É? Dá só passar um, limpar ele bonitinho e mandar bala. Então beleza, velho. Vamos fazer isso amanhã. Show. Tem alguma coisa de sujeira pra gente limpar hoje aí? Tem. Tem? Tem o espelho atrás do volante aqui, ó. E vai ter que tirar ele pra trocar o selo também. Tá. Então beleza. Quer fazer isso amanhã? Vamos fazer isso amanhã. Chega. Galera, seguinte. Dia 2, chegando ao final. Carol tá ali limpando o câmbio. Rodrigão, ajuda sensacional. Parceria total. Espero que vocês tenham gostado, galera. Pra quem perdeu o primeiro vídeo de uma luta aqui, junto com o Rodrigo, no palinho. Depois clica aqui, beleza? Não é inscrito no canal ainda, cara? Clica na bolinha aí. Se inscreve no canal. Vem fazer parte desse canal. Dá essa força pra gente, por favor. Amanhã, às 14 horas, vídeo novo. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu.